Quem tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Eu sei como te pressionar, boto o cordão pra fora Que elas morrem, tô de R&R, cajado de Cristian Mulherada entre em choque Eu sei que ela sabe o que é bom Eu sei que ela sabe o que é bom Não tem que eu na letra e não na chave Eu tô assadinha, eu tô assadinha Eu tô assadinha, eu tô meia parada Pra bala, eu ia fumar Enquanto a lancha parar é que a bequinha vai começar, então Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Hoje tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Hoje tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Ostentação, fora do normal Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Eu sei como te impressionar, bota o todo pra fora Que elas morrem, tô de RL Jardim de Cristo, mulherada entre em choque Eu sei que ela sabe o que é bom Eu sei que ela sabe o que é bom